O governo federal pretende ampliar a estrutura de acolhida no estado de Roraima diante de uma possível nova onda de imigrantes venezuelanos. Dois novos albergues serão construídos para receber os refugiados diante da crise econômica e política ainda enfrentada pela Venezuela. O estado já conta com sete albergues que acolhem, no total, 4 mil imigrantes. Nesses locais, eles recebem alimentação, cursos de português, atendimento médico e auxílio para a busca de emprego. O acolhimento é acompanhado por diversos grupos de direitos humanos e organizações internacionais, como o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. No entanto, 2 mil imigrantes estão em situação de vulnerabilidade, muitos deles acampados em uma praça de Boa Vista. Desde o ano passado, mais de 40 mil pessoas deixaram a Venezuela em direção ao Brasil. A maioria deles já conseguiu emprego e vários optaram por se mudar a outras regiões do país. Nesta sexta-feira, 233 pessoas foram levadas em um avião da Força Aérea Brasileira para São Paulo, em Manaus. Em março, o governo federal repassou R$ 190 milhões ao estado de Roraima para ações de emergência e acolhimento humanitário.